Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Poco X6 Pro versus o Poco F6 Pro. E eu sei que são celulares diferentes, mas aqui a gente vem atrás do custo-benefício. E nem sempre o mais caro é o que mais compensa ou o mais barato, então vamos lá. E o mais legal desse comparativo é que a gente consegue chegar nas conclusões tudo juntos. Vamos começar pelo design aqui dos dois. Nós temos dois celulares muito bonitos. E o nosso Poco X6 Pro, ele tem uma traseira de couro, fosca, muito bonita. E ele tem um marmorizado aqui em volta das nossas câmeras. Só que o Poco X6 Pro você também pode comprar na versão espelhada de vidro. A gente tem essas duas opções. Agora o nosso Poco F6 Pro, ele tem uma traseira de vidro, fosca, muito chique. E o marmorizado, ao invés de ser aqui nas câmeras, ela é aqui na parte de trás do nosso celular. Olha só que lindo! Gente, vamos combinar. Ele tá muito sensacional. Nós temos um conjunto de três câmeras traseiras nos dois. E eu achei eles muito parecidos. O que vocês acharam? Quero que vocês comentem aí. Dando uma volta aqui por eles, nós temos aqui nos dois o botão Power, que é o botão de ligar e desligar. O botão de volume. Na parte de cima, nós temos entrada pra... Entrada não, né? Nós temos microfones pras ligações. E nós temos aqui também o infravermelho nos dois. E vocês sabem que através do infravermelho, a gente pode controlar toda a nossa casa através dos nossos celulares. Então, isso é muito legal. Se você tem uma televisão ou se você tem um ventilador, sabia que pra você controlar eles, você precisa do infravermelho. Não é só o controle que vem na caixa que pode controlar, tá? Inclusive, eu tenho aqui o controle remoto do nosso ar aqui do estúdio. E eu só consigo controlar o meu ar através dessa luzinha aqui em cima, que é o infravermelho. Então, isso é muito legal. Através do meu celular, eu posso controlar tudo o que eu quiser. A gente também tem, aqui no nosso Poco X6 Pro, uma saída de som aqui em cima, que é esses três pontinhos. No F6 Pro, a saída de som é em cima da câmera de selfie, aqui na frente. Desse lado de cá, não tem nada. Embaixo, nós temos entrada pra carregar o USB-C nos dois, saídas de som, mais uma, microfones e a gavetinha pra gente colocar os nossos chips. Como vocês viram, a gente tem essa saída de som e uma saída de som aqui em cima nos dois também. Então, a gente tem o áudio estéreo, que é a melhor qualidade sonora, tanto pra você ouvir uma música, pra você assistir um filme, você vai ter a melhor qualidade sonora possível. E o mais legal é que você nunca vai conseguir tampar os dois, as duas saídas de som. Então, sempre você vai ter uma qualidade sonora incrível. Se você estiver jogando, você vai estar segurando o seu celular assim, provavelmente. Ou se você estiver assistindo. Então, tem uma saída de som aqui, a outra aqui. Então, sempre você vai ter a melhor qualidade sonora. E isso é muito importante. Bom, esteticamente os dois são bem completos. E aqui nas nossas telas, a gente tem a impressão de digital. Ó, esse é o nosso Poco X6 Pro e esse é o nosso Poco F6 Pro. E funciona super bem a impressão de digital nos dois. E as duas telas, elas são idênticas. As duas têm exatamente o mesmo tamanho, são de 6.67 polegadas. E as duas são AMOLED. Inclusive, a tela AMOLED é uma das melhores, sabia? A mesma qualidade de imagem que você tem na tela do iPhone 15, você tem aqui. A mesma qualidade de imagem que a gente tem lá no S24 Ultra, que custa uns 8 mil reais, é a mesma que a gente tem aqui. E a tela AMOLED, ela também se destaca pela sua economia de bateria. Mesmo você mexendo no seu celular, mesmo que você esteja jogando, mesmo que você esteja assistindo, ou até trabalhando, sua bateria vai estar sendo economizada, sabia? Isso porque, dentro das nossas telas, é bem chique. A gente tem várias luzinhas. Dentro da tela inteira, é cheio de mini luzinhas bem pequenininhas. E essas luzinhas, elas são conhecidas como pixels. E elas funcionam individualmente. Então, quando uma luzinha acende aqui, a outra luzinha no outro lado fica apagada ao mesmo tempo. E as partes que estão apagadas, são as partes da nossa tela na cor preta. Eu tenho aqui no meu Poco X6 Pro, algumas partes da minha tela na cor preta. E essas partes não estão consumindo bateria. Isso é muito sensacional, tá? E eu sei que não é só isso. A gente também tem que ter uma tela rápida. E vamos abrir junto as nossas configurações para ver a taxa de atualização. Ó, nós temos duas telas com a mesma velocidade também, com taxa de atualização de 120 Hz. Então, até agora, eles estão muito páreos, né? Eles estão iguaizinhos. Mas, quando o assunto é hardware, aí muda um pouco. E vocês sabem que os celulares da Xiaomi, da linha Poco, normalmente... Na verdade, desde o primeiro Poco que a Xiaomi trouxe, ela sempre coloca um processador, né? Ela sempre coloca um processador super potente. O Poco X6 Pro foi um dos celulares mais comprados, inclusive. E ele é um celular que a gente considera o celular gamer que todo mundo pode ter. Porque, para você ter um dos celulares mais potentes para jogos, normalmente, você tem que investir aí uns 3 mil reais. Só que o Poco X6 Pro, ele já veio quebrando essas barreiras. Porque, no seu lançamento, ele estava uns 2 mil e 700. Mas, hoje em dia, você encontra o Poco X6 Pro por 1.900, 1.850 reais. Então, por menos de 2 mil, você compra o Poco X6 Pro. Por isso que ele é o celular gamer que todo mundo pode ter. Porque ele tem a mesma potência do iPhone 15, por exemplo. Mais ou menos a mesma potência do F6 Pro. Só que custando muito menos. Então, o seu custo-benefício é muito gigantesco. Eu abri aqui o Call of Duty. E, saca só, aqui no Poco X6 Pro, obviamente, a gente vai jogar com tudo no máximo. E ainda temos uma opção ultra em taxa de quadros. Então, só por aí, a gente já consegue entender que, na verdade, para você jogar todos os jogos com tudo no máximo, você não precisa comprar um celular de 4 mil, de 5 mil reais. Não. A gente tem o Poco X6 Pro como uma opção barata e, com certeza, muito incrível. E você sabia que a diferença de potência de processador que a gente tem no X6 Pro para o F6 Pro não é muito grande? É uma diferença pequena pela diferença grande de preço. Ah, e se você quer comprar o seu Poco X6 Pro em 2024, eu vou deixar o link aí na descrição do mesmo lugar que eu comprei o meu. O processador que a gente tem aqui, ele é da MediaTek, o Dimensity 8300 Ultra, um excelente processador. E, vamos falar a verdade, a gente não precisa de potência maior do que essa para rodar todos os jogos com uma qualidade absurda, tá? E, para você entender melhor, eu tenho aqui já a versão com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno, que é a primeira versão, e a última versão é com 512 GB e 12 de memória RAM. Então, a gente tem opções sensacionais e pagando menos de 2 mil reais. Eu abri exatamente o mesmo jogo aqui no nosso F6 Pro, e é exatamente as mesmas qualidades que a gente já jogava no Poco X6 normal. E o processador que a gente tem aqui no X6 Pro é da Qualcomm, o Snapdragon 8 geração 2. E é um excelente processador, vai rodar todos os jogos também, com uma qualidade boa. Só que, a diferença entre os dois, ela é muito pequena. Para você entender melhor, existe um aplicativo, que se chama AnTuTu Dentimark. Eu vou ver se eu tenho aqui o AnTuTu nos dois, para a gente abrir. E olha só, o nosso Poco X6 Pro, ele está batendo 1 milhão e 300 mil pontos. O nosso Poco F6 Pro, batendo 1 milhão e 500. Então, é uma diferença mínima. Não vão alterar qualidades gráficas, não vão alterar nada. O que altera é o preço. O Poco F6 Pro, hoje, sendo vendido por 3.700 reais. Dá um absurdo de caro? Dá um absurdo de caro e, com certeza, em custo-benefício, ele não compensa. Já o Poco X6 Pro está sensacional. 1.800 reais mais bem investidos para você jogar. Agora, quando o assunto é câmeras, aí, assim, eu acho que os dois estão no mesmo patamar. Vamos lá ver as fotos para a gente ver. A câmera padrão, ela é de 50 megapixels no F6 Pro e de 64 no X6 Pro. Porém, elas estão no mesmo patamar, porque nós temos o mesmo sensor da Onivision. Então, para mim, eu acho que o conjunto de câmeras está bem próximo mesmo. Nós temos a mesma lente grande angular de 8 megapixels também nos dois. E a mesma lente macro de 2 nos dois também. A câmera de selfie, ela é de 16 megapixels os dois, com exatamente o mesmo sensor também. Vocês viram, é o mesmo conjunto de câmeras. O mesmo conjunto de câmeras de um celular de quase 4.000 e um celular de 1.900 reais. Então, óbvio, o Poco X6 Pro se destaca muito mais. Ah, e nós temos também 5.000 mAh de bateria nos dois. Então, se você quiser usar o dia inteiro para jogar, para mexer no dia a dia, você vai ter bateria para dar e vender nos dois. Óbvio, a gente também tem a tecnologia do NFC para a gente fazer os nossos pagamentos por aproximação. E vocês sabem que através do NFC do seu celular, ao invés de você usar os cartões por aproximação, você vai aproximar ele de uma maquininha de cartão. O que vai ser muito mais prático, muito mais seguro também. E vocês sabem que carteira a gente pode esquecer em casa, mas o celular a gente sempre leva aonde a gente for. E o mais legal é que você pode colocar a pasta de ônibus, cartão de embarque, ingresso de eventos. Então, isso é muito legal. O NFC faz todo sentido. Comentei o que vocês acharam. Como vocês puderam ver, o Poco X6 Pro se destacou muito mais em relação ao custo-benefício. Não sei por quanto tempo que ele vai continuar com esse mesmo preço. Eu vou deixar o link na descrição do mesmo lugar que eu comprei o meu, para você pagar mais barato que todo mundo e também comprar com garantia de A a Z, que é o mais importante. Comentei o que vocês acharam. Já deixa o like. Se inscreve no nosso canal também, para você não perder mais nenhum vídeo. E até a próxima!